Olá, boa noite. A democracia está no centro dos debates hoje e amanhã aqui em Porto Alegre. É o Fórum da Liberdade que chega à sua trigésima edição e dessa vez com o intuito de refletir sobre os méritos e também sobre as fragilidades deste sistema. E a partir de agora aqui no Debate TVE nós vamos discutir alguns tópicos com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o Benedito Tadeu César, que é coordenador do Fórum pela Democracia e também recebemos o advogado, administrador e consultor Jean-Luc Alorenzon, ele que é diretor-geral do Instituto Mises Brasil. Enfatizamos aqui no começo deste programa, nós estamos transmitindo ao vivo nas redes sociais, o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E você, aqui ao vivo, pode participar pelo nosso WhatsApp. O número é 984-51-6352. 984-51, melhor, 6352. Boa noite, bem-vindos à TVE. Boa noite, Helena. Muito prazer estar aqui nessa casa que está ameaçada, né? Mas é muito bom a gente estar aqui porque essa emissora, essa fundação, ela tem contribuído muito para a cultura, para a informação e para a democracia no Rio Grande do Sul. Então, a preservação dela é fundamental para a cultura e para a democracia gaúcha e brasileira. Falando em democracia, como avalias o tema do Fórum da Liberdade? Olha, eu acho que o tema da democracia é de sempre muito importante, né? E é importante que ele seja levantado pelo Fórum da Liberdade, que é um fórum liberal, porque a democracia, na verdade, é uma conquista liberal, né? Mas que hoje está sendo atacada exatamente pelos liberais. Essa é a grande contradição. E ela está sendo atacada no mundo todo, né? Em especial no Brasil. Nós estamos vivendo hoje um momento em que nós temos uma presidenta da República que foi destituída do seu cargo, 54 milhões de votos, que é um dos fundamentos da democracia representativa, sem culpa reformada, sem que ela tivesse agredido com os princípios constitucionais, como exige a Constituição para que seja destituído um presidente da República, a ponto de que o atual presidente fez coisas idênticas às que a presidente de posta fez. Para ele não é considerado crime, para ela sim. E estamos hoje no país passando por um momento de uma profunda, não só ameaça, ameaça não, hoje nós temos um golpe em curso, um presidente ilegítimo, que está destruindo as conquistas sociais acumuladas ao longo do século XX no país. Para você ter uma ideia, isso os telespectadores sabem, nós temos, já foi aprovado, foi tirado da cartola e aprovado, a toque de caixa na Câmara, 10, 15 dias atrás, a precarização ou a terceirização total dos trabalhos no Brasil. A partir de agora, dificilmente um trabalhador vai ter férias, décimo terceiro. Vai ser um debate que nós vamos realizar aqui, essa semana ainda. Ah, ótimo. E temos na pauta para ser aprovado a alteração da legislação previdenciária no Brasil, que se ela for aprovada, como ela está, nós vamos voltar talvez ao século XIX. Mas deixa eu segurar um pouco, tem muito assunto pela frente, tem que falar o nosso outro convidado, que vem de São Paulo, mas é gaúcho. Exatamente. Isso. Jean-Luc, estamos com a democracia ameaçada, conforme o Benedito falou, tu achas que não, queria que tu falasses um pouco sobre a concepção de democracia e os estudos neoliberais. Perfeito. Obrigado por me receber hoje à noite, obrigado por me terem aqui. Então, a ideia pela qual hoje o Instituto de Estudos Empresariais está promovendo esse fórum sobre o futuro da democracia é porque a gente realmente sente que, de certa forma, a democracia está testando os seus limites. A gente tem vindo que ela tem dado uma certa oportunidade para governos que são mais populistas surgirem, como a gente está vendo o caso do Trump na Europa, e alguns movimentos tão radicais quanto, perdão, o Trump nos Estados Unidos e alguns movimentos tão radicais quanto na Europa. Mas, ao contrário do meu debatedor hoje, eu discordo veementemente que os liberais estão atacando. Tanto que os liberais em todo o mundo, tanto os conectados com gente, com a nossa rede, conectados com o Instituto de Estudos Empresariais, têm veementemente se postado contra essas medidas. A gente tem, foi hoje no Fórum da Liberdade, aconteceu isso. O que a gente tem visto é que, de um lado, as pessoas estão muito preocupadas em acreditar no formalismo do que é a democracia e, de outro, elas esquecem que, antes de a gente falar de democracia, a gente tem que entender que a gente precisa de um Estado de Direito. Vou pegar o exemplo da Venezuela, por exemplo, em que você tentou acreditar que a descentralização de uma chamada democracia daria certo, vamos regular a mídia, vamos democratizar a mídia. Resultado, censura um governo que a Anistia Internacional considerou que está mandando pessoas para campos de trabalho no interior da Venezuela. Tudo isso sob um pressuposto democrático, de algumas formas. Por quê? Porque se tenta separar a democracia da construção liberal por trás dela. Sim, você tem democracia, você coloca a maioria, a decisão de algumas coisas. Mas, antes, você tem alguns princípios liberais de liberdade de expressão, liberdade de religião, proteção de propriedade privada que vem antes. E é exatamente quando os regimes cruzam esse limite entre a defesa dos direitos individuais e começam a colocar para a maioria decidir os direitos individuais de pessoas que a gente acaba entrando em situações erróneas. É o caso do Oriente Médio. O Oriente Médio tinha uma série de ditaduras, se democratizaram, entre aspas, obviamente, com a Primavera Árabe. E agora você tem religiosos, cristãos que estão sendo perseguidos lá dentro. Ou seja, quando você pensa a democracia fora da concepção liberal, e para nós isso está acontecendo, mesmo que vindo da direita, mesmo que vindo com o Trump, mesmo que em Paris, com a França, com a Frente Nacional, mesmo acontecendo com o UKP no Reino Unido, ou com a alternativa para a Alemanha, um país alemão, a gente tem notado que isso tem acontecido. Exatamente. É o distanciamento entre democracia e a proteção dos direitos individuais. Quando que é democracia? Vocês dois falaram de formas diferentes da questão da ameaça da democracia, né? Mas nós já estamos com a... A democracia foi ameaçada somente na questão política, ou nós já temos também as instituições ameaçadas, na opinião de vocês? Olha, acho que infelizmente no Brasil hoje nós vivemos um momento... Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu falo em saber que os liberais do Fórum da Liberdade estão defendendo a democracia, defendendo os direitos individuais. Mas eu queria lembrá-lo que, além dos direitos individuais, há os direitos sociais. E esses nós temos que preservar com muita força. Bom, nós temos hoje no Brasil a tua questão, Helena, das instituições. Bom, primeiro, eu já me referi aqui à destituição de uma presidência da República sem culpa formada. Depois nós temos hoje... Vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos no Supremo Tribunal Superior hoje, onde nós temos pessoas que são... Agem como advogados de defesa de pessoas que estão sendo processadas pelo próprio tribunal. Nós temos ministros ali que, por exemplo, se reúnem com o presidente da República quando ele próprio vai ter que julgar ações que estão... E se reúnem não como no exercício da sua função, mas sim como amigo pessoal. Nós temos um juiz em primeira instância que está processando uma série de políticos e que transgrediu normas explícitas da Constituição de respeito individual, de respeito à privacidade individual, foi repreendido por um membro do Supremo e simplesmente se desculpou. Você já viu um juiz direito dizer que cometeu um erro e se desculpa? E fica por isso mesmo. Quer dizer, nós estamos vivendo num momento de uma afronta... Bom, nós temos hoje o mesmo integrante do Supremo que declarou agora, na semana passada, que a justiça do trabalho no Brasil, ela é desnecessária e precisa ser extinta. Ou seja, nós temos um membro do Supremo que ataca a Constituição da República. E não acontece nada. Acho que esses debates deveriam... Debates como esse, como do Fórum da Liberdade e outros fóruns... Isso, a população, de que forma que ela pode interferir, de que forma que essas ideias possam, tanto daqui do Benedito quanto do Otúrza, que se possa se expandir? A gente precisa levar o Brasil para o debate do século XXI. Acreditar que direitos sociais garantem de alguma forma o que eles prevêm é, quem sabe, um dos maiores mitos que existem. Esse você pega em comparação qualquer índice em relação à eficácia de educação, saúde e moradia, que vamos dizer assim, são os cernos dos seus direitos sociais. O que você vê é que não existe qualquer correlação, qualquer correlação entre proteção condicional desses direitos e efetividade. Você acha uma correlação fortíssima no índice que vai de menos um a um entre liberdade de mercado e proteção à propriedade privada, com acesso à educação, saúde e moradia. As dez melhores universidades privadas, as dez melhores universidades do mundo, as que mais geram pesquisas em relação ao avanço de medicina, de acessibilidade para as pessoas, não estão sobre um par de direitos sociais, como as pessoas pensam. As universidades que realmente transformam vidas, que promovem mobilidades sociais, de pessoas carentes chegando a grandes postos, não são aquelas que estão sobre os países que se declaram sobre os direitos sociais. O segundo ponto trazido pelo meu colega, diz respeito às instituições no Brasil. Isso, inclusive, é fruto de uma pesquisa que eu estou conduzindo com o Keiro Institute nos Estados Unidos, que é considerado o sexto instituto de maior influência nos Estados Unidos, que demonstrou que, em uma perspectiva, porque a gente precisa olhar as questões com perspectiva, jamais, na história do Brasil, as instituições jurídicas estiveram tão perto. Na década de 60, o pai do presidente Collor acabou assassinando uma pessoa no piso do Senado Nacional. Ele jamais foi preso, jamais houve um processo na qual aconteceu. Hoje, um ex-presidente pode ser julgado sob estado de direito, com todos os seus direitos, com publicidade, com o devido processo legal, e ter um julgamento justo, como se fosse qualquer uma outra pessoa. Jamais, jamais na história do Brasil houve tanta força das instituições. E elas têm falhas, elas têm falhas. A gente pode discutir aqui várias vezes se houve ou não o golpe, se a interpretação dada foi ou não certa. Mas os atores que deveriam ter dado a interpretação conforme a Constituição foram os atores escolhidos. E só para acabar o terceiro ponto trazido, não só a Justiça do Trabalho deve ser extinta, como ela é a maior concentradora de renda existente hoje. Se você faz um estudo que passa além de uma mera superficialidade do que a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho protege, a Justiça do Trabalho ajuda o trabalhador. Nós vamos fazer um estudo, vamos fazer uma análise econômica, vamos pensar em causalidades, vamos pensar em correlações em relação a países que adotaram e não adotaram essa medida. Você vai ver que o que hoje, em breve resumo, o Justiça do Trabalho faz é o seguinte, ela diz para cada empresário ou investidor, não coloque o seu dinheiro empregando mais pessoas, porque você não sabe o que vai acontecer. Os Justiça do Trabalho e o mundo a todo momento, eles não estão sobre qualquer princípio condicional de respeitar as demais decisões, não tem uma firmeza, as pessoas não sabem o que elas vão enfrentar. Nós vamos continuar com esse debate que está ficando acalorado, nós vamos continuar em seguidinha. Não deixe de se cadastrar na nossa página no YouTube, que é TVE Pública RS, e assim, se você perder algum programa ao vivo, pode acessar num outro momento, ou então recomendar para as pessoas que vivem fora daqui do Estado. Nós agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o debate TVE. Liberalismo, democracia é assunto do programa do debate TVE. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio, Benedito Tadeu César, que é coordenador do Comitê em Defesa da Democracia. Sim. Agora acertei. E também estamos recebendo Jean-Luc Alorenzon, que é o diretor-geral do Instituto Misses Brasil. Enfatizamos que no começo desse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e você pode participar através do WhatsApp 984-516-352. O que é o Instituto Misses Brasil, só para a gente... Bom, o Instituto Misses Brasil é um instituto fundado em 2007, a gente faz 10 anos. Misses é o nome próprio de uma pessoa. Misses é o nome próprio, é o nome de um economista austríaco na virada do século XIX para o XX. E ele criou toda uma tradição metodológica e científica de estudar ciências sociais. E é em homenagem a ele que o Instituto Misses trabalha para a difusão da ideia das escolas, da escola austríaca. E, por exemplo, os maiores destaques da escola austríaca tem sido não só Ludwig von Misses, como fundador da escola austríaca, Carl Menger, que revolucionou a economia ao entender que o valor é subjetivamente dado por todos nós e o Nobel da Economia, Friedrich Hayek, que acabou sendo responsável pela grande refutação do socialismo pelo problema de concentração de conhecimento. E o Comitê em Defesa da Democracia, como funciona, Denis? O Comitê em Defesa da Democracia completou agora no dia 4, um ano de existência. Ele surgiu de uma iniciativa de um grupo de intelectuais gaúchos de se posicionar contra o golpe que vinha se montando. E nós redigimos um documento, um manifesto em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, caracterizando a situação e colocamos nas redes sociais para coletar assinaturas. Isso é uma coisa muito gozada. Antes disso, nós resolvíamos fazer isso em uma sexta-feira. E da sexta-feira à segunda-feira, antes de colocarmos nas redes sociais, nós achamos que se a gente conseguisse uma 50 assinaturas, já seria um bom começo. Conseguimos 460 e poucas. Hoje temos mais de 3 mil assinaturas e constituímos esse comitê que tem feito, aliás, através desse comitê, nós fizemos um seminário para discutir alternativas para saírem da crise do Rio Grande do Sul e fizemos também uma carta aberta ao governador, nos colocando contra a extinção das fundações, assim como a TVE e mais 8 fundações estaduais aqui no Rio Grande do Sul estão sob ameaça de extinção. E é uma coisa tão ideológica isso, acho que a gente precisa frisar isso. As 8 fundações que são fundamentais, que é a TVE, a Rádio FM Cultura, a FE, a Fundação Zobotânica, é uma série da FEPAGRO. Sabe qual é o impacto de todos os salários e gastos de todas essas fundações no orçamento estadual? 0,69%. E eles querem acabar com as fundações, porque dizem que precisa acabar com o déficit público. Uma hora, vamos fazer um maior debate também sobre isso. Eu fico assim, uma coisa que eu acho que... Só entrar ali no tópico que ele trouxe, eu acho que é um pouco injusto a gente falar, como eu falei, perspectiva. Eu sou parte de uma família que sempre foi muito envolvida com política no local. Eles sempre gostaram de ajudar na comunidade, presidir o hospital da cidade. E eu tenho um tio que foi perseguido pela ditadura militar, a gente pode ver o que aconteceu. Os arquivos são abertos hoje, eles são públicos, ainda bem. E eu acho muito injusto chamar o que está acontecendo de golpe. Você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de democracia. A Temer foi eleito com Dilma Rousseff, foi ela que escolheu o parceiro de chapa, não foram outras pessoas. Eu acho que é uma grande falta de razoabilidade chamar o que está acontecendo de golpe. Uma pessoa que acabou colocando a gente numa crise com mais de 10 milhões de desempregados. Uma crise que era completamente previsível. Quando a gente fez uma conferência acadêmica em 2014, tudo o que aconteceu em seguida, a gente já sabia que ia acontecer. Quem foi pego de surpresa? Quem está surpreso realmente que o governo Sartori está tendo que parcelar salário? Só vou fazer uma pergunta. Claro. Qual é a relação entre crise econômica e cumprimento de Constituição e de respeito a normas constitucionais? Porque você disse que não houve golpe. Eu já digo o seguinte, se um presidente da República, no Brasil, pelas normas constitucionais brasileiras, ele precisa ter cometido crime de responsabilidade. Ou seja, ele tem que ter... De acordo com as pessoas que deveriam julgar a Constituição, ela cometeu. Por favor, me deixe completar o raciocínio. Ele tem que ter infringido, deliberadamente, uma norma, um dispositivo legal. Tem que ter... Como a lei de responsabilidade fiscal. Se apropriado de... Como a lei de responsabilidade fiscal. Como a lei de responsabilidade fiscal. E as pedaladas não violam. Não. 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 Ficou comprovado isso? Quando você coloca... Não, não. Me responda, me responda objetivamente. Absolutamente comprovado. Por quê? Pelas pessoas pela qual a Constituição deve... Não, não. Isso é jogo de palavras. Isso é jogo de palavras. Não, por favor, essa é a minha pergunta. De acordo com a Constituição, quem deve julgar isso? Quem deve julgar isso? Não é a Congresso Nacional? Sim. E o que a Congresso Nacional decidiu? O que aconteceu? Obrigado. Houve golpe? Houve, houve... Não. Que houve desrespeito... Não. A lei de responsabilidade fiscal. Isso não foi julgado em Congresso Nacional. Não. Não foi julgado? Não. Então, o Supremo Tribunal Federal, na qual 10 dos atuais ministros foram indicados pela gestão do PT, simplesmente passou por cima disso? Sim. As pessoas, sim. Sim, o Supremo Tribunal Federal... Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Não, não. Eu não respeito isso. Deixa eu fazer uma pergunta de um telespectador. Toda a legalidade... Olha, eu acho que você não acompanhou o noticiário. Eu acredito que você não acompanhou a Constituição Federal e o julgamento tem vítima. Aliás, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Tu dissesse que todos os indicadores de desempenho mostram que a relação... Como é que é? De melhor... Gente, vamos apressar que a gente está indo com o tempo e eu tenho uma pergunta de telespectador ainda para fazer e tinha uma outra pergunta para vocês. Eu queria uma pergunta para ele, porque eu queria o seguinte, quer dizer, quando tu dá um dado, seria bom que você desse a fonte e que você desse os números. Por favor. Porque senão nós ficamos assim, olha, alguém disse alguma coisa e essa coisa é a verdade. Claro. Quer dizer, se a gente não tem confirmação daquilo que a gente fala, fica uma exposição de desejos. São dois estudos realizados anualmente desde a década de 80, um pelo Fraser Institute e outro pela Heritage Foundation. Ambos os estudos demonstram uma correlação de 0,7 a 0,8 entre índice de desenvolvimento humano e liberdade econômica ou capitalismo com as pessoas. João Luca, o Evandro daqui de Porto Alegre perguntou o que seriam dos trabalhadores encontrados em regime de trabalho análogo à escravidão sem a justiça do trabalho, já que em função da tua fala anterior. Eles receberiam a devida indenização pela justiça comum. A ideia da justiça do trabalho, é só a gente ver a história do justiça do trabalho, ela tinha uma forma diferente de julgamento. Você tinha um árbitro que representava os empregados e um árbitro que representava os empregadores. Ela hoje, ela meio que simulou novamente a forma como os juízes são escolhidos, só que ela fica separada. E o problema disso, principalmente o problema disso, é que eles não conseguem alinhar a jurisprudência. A jurisprudência, as decisões, elas não são estáveis. Hoje, se você for falar com qualquer grande empregador ou empresário, tudo o que eles querem não é nem mudar alguma coisa específica aqui no justiça do trabalho ou mudar o outro ali. É só que eles sigam uma definição clara. Hora extra vai ser feita dessa forma. Então, vai ser feita dessa forma. Existe o trabalho não vai mudar daqui seis meses a forma como aquilo vai ser visto. É só isso que as pessoas querem. Eu tenho um minutinho e eu queria, não queria deixar de ver com vocês, porque é uma questão até didática. Nesse final de semana, aconteceu nos Estados Unidos, em Harvard. Brasil Conference. Exatamente. E tem um pesquisador, que é um dos presidentes do Brasil Conference, que disse, no Brasil, a direita e a esquerda simplesmente não conversam, que as pessoas compartilham o que acreditam e que não tem possibilidade de diálogo. Vai ter algum dia, eu queria ver com vocês, tem possibilidade de diálogo, de um entrosamento maior, os liberais, os socialistas aqui no Brasil? Olha, nós estamos dando prova disso aqui. Nós temos divergências, acho que elas estão claras, mas ninguém aqui quer matar o outro ou quer acabar com uma... E pode evoluir isso, Benito? Se a gente não chegar num ponto como a Venezuela, em que as pessoas, na verdade, querem realmente matar umas às outras, eu acredito que a gente vai poder ter. O que eu acho que nós chegamos num momento aqui, Helena, entende? De uma exacerbação tal, que, veja, as pessoas vão à rua e se alguém tiver com uma camisa vermelha, ele pode ser linchado. Nós tivemos manifestações desse tipo. Então, nós temos um tal de Bolsonaro por aí, que faz palestras dizendo que os negros são pesados por arrobas, fazendo uma comparação com animais. E é engraçado como as questões sociais e econômicas se misturam, porque, por exemplo, Bolsonaro gostaria que o conselheiro econômico dele fosse o mesmo conselheiro econômico da Dilma Rousseff. Então, quando a gente pensa em que realmente é a direita e a esquerda no Brasil, para nós, a questão de liberais, a nossa concepção dos liberais, a gente quase que desapareceu do país depois da década de 90, depois do Plano Real. Por exemplo, o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que é agora o Instituto de Liberdade, aquele movimento que surgiu, pensou, a gente precisa colocar o país no rumo certo com a questão monetária. Aconteceu, o Plano Real foi o que trouxe a melhor qualidade de vida para as pessoas na história do Brasil, conseguimos se livrar da hiperinflação. E, desde então, a gente avalia, nós, liberais, que o movimento liberal começou a ressurgir somente depois de 2008. Então, agora a gente quer ter esse debate, a gente está voltando para realmente ter uma outra opção ao estatismo de Bolsonaro à Lula. E teremos muitos outros. Eu tenho que encerrar. É uma pena, porque eu gostaria de demonstrar que os dados do meu colega são errados. Como é que, no Plano Real, nós tínhamos o melhor padrão de vida no Brasil? O Plano Real possibilitou a melhorada do padrão de vida no Brasil. É por isso que o primeiro governo Lula foi muito mais austero do que o segundo. governo Lula Real, que foram, que saíram da miséria, 28 milhões. Segundo o Banco Mundial, mais 40. A resposta vai ter que ficar para depois. Vamos ver, cada um pensa, pesquisa, então. Mas eu tenho que encerrar, realmente, nós agradecemos a presença de vocês aqui nessa tarde final de tarde de chuva e vocês aqui. Muito obrigada. Agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, só esse bem em ponto. E depois sem esporte ainda. Fica aí. Fica aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri